Fala galera, aqui é o Bolta com mais um vídeo de Last Day, galerinha, galerinha, estamos aqui e o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, a gente vai aqui, a missão, a missão do invasor, eu juro que eu fui caminhando e falei que a gente vai fazer a missão do invasor, mas a gente não vai fazer a missão do invasor, as missões do invasor estão completas e vamos ganhar uma base, né, infelizmente aqui, como vocês vão ver agora, eu não tive vingança, né, não me invadiram hoje, que sacanagem, que sacanagem, né, como eu falo com vocês, ó, base sem nome, como eu falo com vocês, dúvidas sobre invasão é a dúvida que mais tem no canal, tá, dúvida que mais tem no canal, então, entre vídeos e vídeos eu acabo repetindo a mesma dica, mas é porque sempre tem pessoas novas chegando, o que acontece? Essa invasão que eu tô fazendo, ela é diferente das invasões que aparecem aqui no mapa, quando você começa o jogo, igual tem na minha conta do 08, que em breve a gente vai ir lá também, essa invasão aqui que eu faço todo dia, 8 horas da noite, ela só libera acima do level 150, belezinha? Recentemente me perguntaram, é, volta, eu faço invasão, já fiz, não sei o que ser, 6 invasões, que aquela pessoa falou, e as caveirinhas de perigo não aumentaram, tá, pra aumentar as caveirinhas de perigo, você tem que fazer invasão antes do tempo acabar, aqui, eu vou fazer essa invasão, vamos supor que eu não tenho tempo de perigo nenhum, faço invasão, fico com 24 horas em perigo, aí você tem que fazer outra invasão antes dessas 24 horas acabar, vamos supor, falta 4 horas, aí você fez uma invasão, aí você vai ganhar mais 24 horas, aí seu tempo vai pra 28 horas, aí você fica com 2 caveirinhas, aí você tem que fazer outra invasão durante essas 28 horas, né, aí vai somar o tempo e a caveirinha, somar o tempo e a caveirinha, se você colocar 4 caveirinhas, tem mais chance de você ter vingança, tá, aí você vai receber a vingança, né, você vai ser invadido, tem que deixar a coisinha ali no carro pra eles roubar, eles vão roubar, você recebe a base de vingança, aí a base de vingança também vai aumentar a caveirinha e vai aumentar o tempo, né, se você pegar o ritmo de fazer missões sempre, você sempre vai estar com 3, 4 caveirinhas, né, e vai ter maior chance de ter invasão de vingança quase todos os dias, tá, isso daí é muito, muito da hora, né, isso ajuda muito, ó, 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 galera, sensor de calor, né, como eu sempre falei, sensor de calor não é um item tão simples de pegar, a gente pega detonando as torres da casa e mata alfa, só que vem mais no protocolo ativado no quarto andar, só que você vai ficar invadindo, protocolo ativado no quarto andar sempre, é, vai gastar um pouco de recurso, né, e aquilo lá não compensa muito fazer, então é um pouco difícil você conseguir sensor de calor, e a gente usa sensor de calor tanto pra fazer, é, as torretas que não funcionam, que é só decorativo, quanto, é, se eu não me engano, o drone, ó, a glockzinha aqui, o que é isso? Essa base é a típica base que eu lembro e esqueço, tem vezes que eu lembro como que ela é e tem vezes que eu esqueço como que ela é, na verdade são algumas que tem, são sem nome, né, não sei se são três bases que são sem nome, elas são diferentes, né, então eu acabo não decorando ela, ó, e ó, que agora já deu, já deu uma esquecida de como que ela é, cacetada, como que era? Deu branco, galera, deu branco, eu não lembro se era aqui embaixo, não era essa aqui, deixa eu ver se eu tô confundindo, se é ela que invade aqui embaixo, ó, vamos ver, vamos ver, ó, já explodiu uma bancada e achei outra porta, pô, sacanagem, sacanagem, caraca, eu tinha, eu tinha impressão que eu já tinha decorado essa base, mas agora deu um branco, agora eu não sei como que é não, mas vamos aqui, ó, ó, vamos explodir aqui, ó, vamos explodir, vamos explodir, aqui, ó, ó, ali pelo menos achei baú, pelo menos achei baú, galera, ó, cortando todo mundo, cortando esses bichinhos aí, só a facãozada rolando, facão, 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 ó, beleza, né, ó, temos estes, ó, o tanto de baú, ó, o tanto de baú vermelho me chama, é, realmente eu tô lembrando como que é essa base, hein, ó, bilhete vermelho, já é, já o baú vermelho, tem bilhete vermelho, ele é top, né, eu não me lembro, eu não vou, eu não vou, eu não lembro se tinha que entrar aqui, mas eu vou ficar nesses baús aqui mesmo, tá, vamos, nesses baús aqui, ó, tô com impressão que tinha que entrar ali, ó, tô achando que lá dentro que tinha coisa boa, mas agora vai ficar sem, haha, fica pra próxima aí, ó, detonando esses camaradas aí, fazendo fila aí, fila aí, fila aí, pra dormir, fila da soneca, esse aí já foi pra dormir, tem uns zumbis que tem mania aqui pra dormir, eles tiram a cabeça, tá, é a mania deles, tá, eles arrancam a cabeça pra poder dormir, ó, você, essa chave aqui, se não tiver nada, apesar que eu peguei a chave como se fosse carteira da ligação, vai, a chave da ligação, ó, pelo menos, achei uma armadura da sua arte aqui, novinha, duas bloques, tem drive, eu não sei se vai, vamos quebrando aqui, ó, vamos quebrar, vamos quebrar, não tem nada, caixa do lado da recicladora, será que vai ter itens pra reciclar? Itens bons, itens bons, ó, cortando todo mundo, cortando todo mundo, cortando todo mundo aí, ó, ó, só o facão passando, o facão passando, o facão passando, lelelelelelelele, aí peraí, parece que não tá pegando a porrada ali, ó, isso daí, aí, 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 aí sim, beleza, o que temos aqui, ó, ó, espada, deixa eu organizar aqui, Espada, cola Madeira por enquanto fica aí Vamos quebrar outro baú desse Porque esses baús grandes tem maneira de vir vazio É disso aqui que eu estou falando Deve ter algum baú desse com leite amarelo Vou quebrar esse Acho que aqui dá para quebrar sem o big one Olha isso Deixa eu pôr você aqui Vou comer isso daqui E troco aqui Então galera, o que acontece? Eu vou tentar abrir mais baú para ver se tem algum com bilhete amarelo Mas é o tipo De baú que você tem que ficar feliz Em achar Porque isso daqui dá para abrir várias caixas verdes E você vai conseguir Pegar muitos itens na casa Amatalfa O ideal é achar o baú É bilhete amarelo também Então você tem bilhete amarelo e verde para abrir durante muito tempo E daí você acaba invadindo menos o bunker E dando prioridade para invadir ele mais no protocolo ativado Para ele conseguir os itens raros lá Isso daqui é sensacional Sensacional A gente vai tentar quebrar mais baús ali Para ver se a gente consegue achar Se tem, né? Do bilhete amarelo, né? Aí é da hora Aí é da hora Para mim é a melhor base São essas bases que tem Olha, roupa militar Eu nem vou levar aquela Essas bases que tem, galera Bilhetes, tá? Para mim é a melhor De todas Ó Esse bilhete vermelho com certeza vai Vou pôr essas duas espadas aí Pior que eu vou tomar umas porradas Do Big One Ó, então Vamos fazer Esse aqui eu não quero Tá? Ó, esse aqui, esse aqui eu não quero Vamos achar outro baúzinho Apesar que eu vou pôr esse daqui, ó Para me curar, ó Pôr esse daqui assim, ó Vamos lá, galera Vamos pôr lá Que eu fiquei feliz Esse aqui é baú Não, tomara que eu ache o baú amarelo Né? E aqui no caso Como eu tenho muitos Vai, muitos bilhetes Isso daqui vai virar tudo disquete Vai virar tudo disquete aí para nós, né? Ó Aço Né? Ó, esses aqui, ó Esse aqui fica aqui Esse aqui, vamos embora Né? O que que eu vou fazer? Põe assim Né? Aqui, ó Se eu não achar o amarelo Eu venho aqui Clico em pegar tudo E ele já vai pegar tudo Isso aqui para mim Se eu achar o amarelo Eu vou pegar o do amarelo, tá? Então, pode ser que o amarelo Esteja por aqui Só que eu não sei Eu vou dar duas porradas Pior que já está no 99 Hum Vai dar 100 antes de quebrar Aqui, vê? Ralei Ó Olha isso, galera Ai, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Tô tomando uma porrada Tô tomando uma porrada Tô tomando uma porrada Pera aí, pera aí, pera aí Que deu Não, porra Não achei o amarelo Só que se eu bater aqui para quebrar Não vai dar, né? Ai, eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Apesar que Acho que eu prefiro o bilhete Do que essas armas aqui, ó Só que não vai dar tempo de pegar, ó Vou acabar morrendo Vou acabar morrendo Vou acabar morrendo Não é o tanto de coisa top Que tem naquele canto Olha isso É porque é melhor 50 bilhete verde Do que uma Glock Né? Porque uma abertura do bilhete Vai conseguir Glock No caso que eu vou Troco por disquete E consigo muita coisa boa, né? Então, seria melhor Se eu tivesse aqui Pegado o bilhete Em vez das armas Mas tudo bem Se eu voltar ali A porrada do bigão Vai aumentar E eu vou tomar muito couro Mas olha o tanto de coisa boa, galera Você tá da hora Você tá top, 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 top E uma coisa que eu faço aqui É uma das rotinas do Balta Que eu faço aqui, ó Sempre que eu venho Com muitas armas assim Que eu pego, né? Uma quantidade Até quando é pouca Não pode ser a quantidade pequena Eu venho com armas aí Que não estão modificadas Que eu faço aqui, ó Já ponho toda a minha mochila Aí, antes de eu guardar Eu vou na bancada de armeiro Modifico todas E depois eu guardo, né? Aí fica mais fácil, ó Vem aqui, né? Já modifico todas Agora estão todas com a modificação Olha o tanto de Glock, galera É isso daqui que eu falo com vocês Que invasão compensa, né? Eu sempre percebo mensagem Pessoal Ah, invadiu uma base que foi ruim Ah, tô invadindo três bases Tá ruim, quatro bases E para Entendeu? Só que você tem que continuar Porque direto e reto Você acha a base Isso daqui, ó Aí por isso que minha conta Tá cheia de coisa Aí eu posso ir zoar Começar a zoar E gastar Glock até, tá? Comenta se achou Muito obrigado Eu sou o Balto E vejo a gente pra cima Peraí Eu posso ganhar mais de 100 reais por dia Assistindo vídeos engraçados Do estilo que eu gosto? Isso mesmo É dinheiro de verdade Todos os dias Que você pode sacar A hora que você quiser Caraca Então peraí Que eu vou fazer isso aqui agora Sai fora, sai fora, sai fora Sai fora, sai fora E ganha dinheiro todo dia por isso E se você convidar os amigos Você ganha uma grana top Então vou deixar download Na descrição desse vídeo Galera Que você vai lá Baixa o aplicativo E também entra Com o nosso código aí Que você vai ganhar uma bolada a mais Também tá na descrição desse vídeo Logo aí embaixo Daí você começa a se divertir Assistindo o vídeo Mas corre, galera Convida os amigos A mãe, o cachorro O tio O periquito O zumbi O dinossauro Não, peraí Apesar que o dinossauro Pode até estar usando de celular A gente não sabe Os zumbis no jogo estão E é dinheiro de verdade Todos os dias Que você pode sacar usando o Pix E usar onde quiser Pagar conta Pagar luz Pagar comida Ou comprar coisas nos jogos Estão baixo na descrição